Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ao nome de Jesus, perdão, seu povo implora. O Cristo ouviu a prece, sincera do ladrão. A graça foi lhe dada por sua confissão. Jesus, ouvindo a súplica, também nos dê perdão. Agora morre a morte, vencida pela cruz. Após as trevas densas, serena volta a luz. O gordo mal se quebra. Nas mentes, Deus é luz. A Cristo nós rogamos, e ao Pai eterno bem, com seu divino Espírito, amor que o sustém. Amém. Protejam sua igreja, agora e sempre. Amém. Para mim, viver é Cristo, e morrer é uma vantagem. Minha glória é a cruz do Senhor, Cristo, Jesus. Lembrai-vos da promessa ao vosso servo, pela qual me acumulastes de esperança. O que me anima na aflição é a certeza. Vossa palavra me dá vida, ó Senhor. Por mais que me insultem os soberbos, eu não me desviarei de vossa dor. Amém. 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 Quanto a mim uma só coisa me interessa Cumpri vossos preceitos, ó Senhor Demos glória a Deus, Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Diz o insensato em seu próprio coração Não há Deus, Deus não existe Corromperão-se em ações abomináveis Já não há quem faça o bem O Senhor, Ele se inclina lá dos céus Sobre os filhos de Adão Para ver se resta um homem de bom senso Que ainda busque a Deus Mas todos eles igualmente se perderam Corrompendo-se uns aos outros Não existe mais nenhum que faça o bem Não existe um sequer Será que não percebem os malvados Quanto exploram o meu povo Eles devoram o meu povo como pão E não invocam o Senhor Eis que se põe a tremer de tanto medo Onde não há o que temer Porque Deus fez dispersar até os ossos Dos que te assediavam Eles ficaram todos cheios de vergonha Porque Deus os rejeitou Que venha, venha logo, diziam A salvação de Israel Quando o Senhor é conduzido O cativeiro Os deportados de seu povo Que júbilo e que festa em Jacó Que alegria em Israel Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O vosso nome salvai-me Senhor E dai-me a vossa justiça O meu Deus atendei minha prece E escutai as palavras que eu digo Pois contra mim orgulhosos Se insurgem E violentos perseguem minha vida Não há lugar para Deus aos seus olhos Quem me protege e me ampara É meu Deus É o Senhor quem sustenta a minha vida Quero ofertar-vos o meu sacrifício De coração e com muita alegria Quero louvar, ó Senhor, vosso nome Quero cantar vosso nome que é bom Pois me livrastes de toda angústia E humilhados vi meus inimigos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Para mim Viver é Cristo E morrer é uma vantagem Minha glória É a cruz do Senhor Cristo Jesus O que é dito Insensatez de Deus É mais sábio do que os homens E o que é dito Fraqueza de Deus É mais forte do que os homens Na verdade Deus escolheu O que o mundo considera como estúpido Para assim confundir os sábios Veneramos o sinal da Santa Cruz Pela qual a salvação veio até nós Deus eterno e todo poderoso Dai-nos celebrar de tal modo Os mistérios da paixão do Senhor Que possamos alcançar vosso perdão Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Amém Amém